Eu sou o segundo volante, canhoto, características principais, um bom passe, uma boa saída de bola. Gosto de chegar muito ao ataque, finalizar em gol. Essas são as características principais, tem um bom cabeceio também, uma boa finalização. E eu acho que uma das minhas principais características que ao longo da minha carreira destacou bastante foi essa chegada ao ataque. O volante que chega muito ao ataque. Foi uma carreira legal, comecei na Caldense, em Minas Gerais, depois vim jogando ao Brasil. Passei pelo Brusque, pelo Luverdense, fui jogar na Tailândia, no Burilã. Depois retornei ao Brasil e agora nos últimos anos eu joguei no Vila Nova de Goiás, no Ituano e o último clube foi o Havaí, na Série A. Eu tive a oportunidade de jogar todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Joguei da Série D até a Série A. E é uma diferença da Série B, muito grande. Tecnicamente não tão, mas é um jogo mais pegado, um jogo mais de força. Então tem essa diferença que eu encontrei quando eu joguei as outras divisões para essa da Série B, que foi o ano de 2016 no Vila Nova. Eu senti essa diferença de mais força, mais pegada, mais dedicação. Eu vejo basicamente isso. Você tem que saber viver o momento, passar tranquilidade para os mais novos. Isso aconteceu na minha carreira também quando eu iniciei, eu era mais novo. Então eu peguei vários jogadores mais experientes que me passaram essa vivência. Depois com o tempo também passando, você pegando mais experiência, você vai entendendo que você tem que, os mais jovens, passar tranquilidade para que eles possam saber que a responsabilidade maior é dos mais experientes. Não que eles não tenham a deles, mas eles têm que ter tranquilidade para eles desenvolverem o melhor futebol deles. Porque eles, desenvolvendo o melhor futebol deles, eles vão ajudar o Curitiba e vão nos ajudar dentro de campo. Agora é uma nova história, um novo clube, um clube de grande porte. Então eu tenho certeza que aqui eu vou viver uma história nova, uma história de alegrias, de vitórias. Tenho certeza que no final do ano nós vamos conquistar os nossos objetivos, que é retornar com o Curitiba para a primeira divisão e terminar um ano também como foi esse ano. Jogando bastante, desenvolvendo o melhor futebol, para que a gente possa conquistar esses objetivos. Queria pedir ao torcedor que viesse nos apoiar durante o ano, porque é importantíssimo o torcedor no clube, o torcedor no estádio, nos apoiando, nos incentivando. Porque junto ao incentivo deles e à dedicação nossa, eu tenho certeza que no final do ano nós estaremos comemorando. Obrigado. Obrigado.